No vídeo de hoje iremos descobrir quem faz o melhor miojo, eu ou Rebeca. Cada um de nós vai poder utilizar qualquer ingrediente que encontrar pela casa pra incrementar na sua receita e assim fazer o miojo perfeito. Quem você acha que vai vencer, Kleber ou Rebeca? Diga aí nos comentários. Mas antes de continuar, eu quero indicar pra você o Wondershare Filmora, que é o programa de edição de vídeo perfeito pra você que sempre quis começar a editar, mas não sabia por onde começar. O Filmora é um editor de vídeos que se destaca não só pela sua qualidade, mas também pela facilidade de se utilizar, pois ele tem uma interface muito intuitiva. São mais de 400 efeitos especiais visuais e de áudio que vão deixar o seu vídeo muito mais profissional. Se você tem vontade de se tornar um criador de conteúdo, o Filmora é a melhor opção pra você começar. E na última atualização, o Filmora 11 trouxe uma nova função, a criação automática. E ela oferece mais de 100 modelos de vídeos prontos. O algoritmo identifica automaticamente o tipo de mídia que você importar e vai criar um vídeo completo. Pode ser vlogs, gameplays, clipes e tudo o que você precisar. E o Filmora também tem mais de 50 modelos de intros pré-definidas. É só você escolher a intro que tu quer, arrastar pra timeline e pronto. E você ainda pode deixar o vídeo mais bonito ainda, usando vários dos efeitos que o Filmora disponibiliza pra você. Mas Kleber, eu não tenho computador, só celular. Isso não é problema algum, pois a Wondershare também tem um editor de vídeos pra Android e IOS. Que é o Filmora Go. E assim você não depende de um computador pra começar a criar seus conteúdos. Então baixe agora mesmo o Filmora no primeiro link da descrição. Eu acabei de ter a experiência mais da hora que eu já tive com um inscrito, tá ligado? A gente tava ali fazendo o exame de vista, né? Tava no oftalmo. E aí um garoto que tava lá também, ele chegou em mim e pediu pra tirar uma foto. Ele perguntou se depois podia tirar uma foto. Eu falei, claro, pode, pode sim. E aí passou um tempo, né? Ele foi embora. Aí passou uns minutos, eu vi que ele voltou, né? Ele ficou do lado de fora da porta lá, esperando eu sair pra ele vir tirar foto comigo. Só que, pô, ia demorar muito ainda pra fazer o exame. Aí eu fui sair, fui falar lá com ele. Ele foi, me entregou. Isso aqui, ó. Uma caixa de bombom e uma bala fine, cara. E aí ele falou que era meu inscrito, era inscrito da Rebeca, tá ligado? E ele deu um chocolate pra gente, cara. Mano, ele foi na Americanas comprar. E o bagulho era longe. Americanas era muito longe do consultório, tá ligado? Aí ele foi lá, comprou chocolate, veio tirar foto com a gente. Cara, achei muito fofinho, velho. Na moral mesmo. Brigadão aí, Pedro. Tu é foda. Ele tava com muita vergonha, tá ligado? E mal sabe ele que a gente também tava com vergonha. Eu fiquei com uma vergonha aqui. Achei muito bonitinho, mano. Ele foi... Ele saiu, foi comprar chocolate só pra dar pra gente, tá ligado? É isso que eu quero, ó. Sempre... Moins de chocolate. Isso, se algum dia você me encontrar na rua, dê chocolate pra gente, tá? Senão eu nem vou falar contigo. Tô brincando, vou sim. Muito fofinho você, cara. É nóis, Pedro. Valeu, cara. Agora a gente tá aqui no mercado. A gente vai fazer umas comprinhas, né? Pra fazer um miojo. Qual miojo que tu vai querer... Leva desse aqui da Nissin mesmo, padrãozão de... Mas tem um desse no mercado. Tem um desse. A gente precisa de mais um só. Tá aí, ó. Uma hora depois... Ó, gente. A Rebeca tá com vergonha porque a vizinha tá olhando pra cá. Então a vizinha da frente, ela tá olhando. Ela tá claramente olhando diretamente pra gente. A gente tem que gravar o vídeo. Aí eu vou te perguntar por que ela tá olhando. Como que ela não vai olhar? Ué, é com pijama. A mina tá fantasiada de furry. A vizinha olhou pela janela, viu essa porra aqui de furry. Óbvio que ela vai ficar olhando. Ela tá tipo, ah, que porra é essa? Ué, é com pijama. Namoral, cara. Minha namorada é um furry, velho. Eu namoro um furry. Então, gente. Tamo aqui com o miojo, ó. Os dois são do mesmo sabor. Tu quer começar? Eu começo. Vamos tirar uma pedra pra peltesoura. Pedra pra peltesoura. Ah, ah, ah. Botou depois. Botou depois. Botou depois e perdeu. Botou depois e perdeu. Que não vai. Pedra pra peltesoura. Ah, para de ser lerda. Bota junto. Pedra pra peltesoura. Quer começar? Não, é quem perde começa. Não, quem ganha começa. Olha lá. Quem ganha começa. Ó, caça os ingredientes. Ali que tu tem pra caçar. Ah, tem pago. Meu Deus. Começou bem. Quem será que vai ganhar, né, galera? Tomate. Não sei. Você que sabe, cara. O miojo é seu. Ai. Botou a cabeça. Bateste o chifre? O que tu pegou? Tomate. Bacon. Tu vai fazer ali com esses dois ingredientes. Eu não sei se eu vou usar o tomate. O meu vai ficar muito melhor, cara. O meu vai ficar muito mais foda. A gente só comprou o bacon pra fazer o miojo mesmo. Ela não sabe nem abrir o bacon. Ué, cara. Eles botam os bagulho todos bagulhados. Meu Deus. Eu não vou ajudar, não. Cala a boca. Você abre. Tô vendo. Vai cortar a mão. Meu Deus. Cala a boca, cara. Chata, caralho. Viu? Era só fazer isso. Eu fiz. Vai lá. Hum. Tu amei o bacon? Botaste o baconzitos ali, beleza. Eu não vou pinar, não. Mas eu acho que o fogo tá meio baixo. Cala a boca. Eu sei que tu fico. A Rebeca tá tendo dificuldades ali, né, Rebeca? O bacon tá estragado, mano. O bacon não tá, não. Tá sim. Dá pra ver que ela tem muita intimidade com a colher, ó. Olha a habilidade dela na cozinha. Dá pra ver que ela é muito habilidosa. Eu vou achar que eu não sei cozinhar. Mas você não sabe. Ah, porque tem. Hum, cheirinho de bacon. Yeee. Dá pra ver pelo jeito que ela segura a colher, que ela não sabe nada que tá fazendo. Ela não tem ideia do que ela tá fazendo. Olha isso. Olha o malabarismo quântico que ela faz, olha. Tá queimando o bacon. Só um pouquinho, pra dar um gosto gostoso. Ah, entendi, entendi. Daqui a pouco ela vai cagar na panela e falar que é uma técnica tailandesa, tá ligado? Olha lá. Ó, até que não ficou tão ruim, não. Ah, e detalhe, tá? Você vai precisar ser honesta. Nós vamos ter que ser honestos, porque a gente é que vai ser os nossos próprios jurados. Se o seu estiver melhor que o meu, eu vou falar. O teu ficou melhor. Se o meu ficar melhor que o seu, eu vou falar. O meu tá melhor. Tem que ser honesta, coisa que tu não é. Só sim. Ela é muito competitiva. É o cu. Yeee, botou o tempero. Aí, botei aqui. Uhum. Ah, vai misturar o bacon no... Hum. E esse tomatinho aqui? Aqui está o miojinho da Rebeca. Achei bem simples. O simples é melhor. É, o dela tem mais bacon que o meu, né? Pelo visto. Mas é isso aí. Em questão de apresentação, o seu não tá muito bonito, não. Tá sim. Antes de provar, eu vou falar o que eu acho. O bacon, ele já é muito salgado. Você ainda colocou o tempero do miojo. Eu sabia que ia ficar salgado. Eu não provei ainda, mas eu tenho certeza que ia ficar muito salgado. Hum, que delícia. Ficou bom? Não ficou salgado. Eu estava enganado. Hum, que gostoso. Ficou muito bom. Foi o famoso simples bem feito, não é verdade? Eu falei simples, é bem melhor. Mas sabe o que eu acho? Tem muito bacon pra um miojo só. A gente usou uma cartela de bacon pra fazer um miojo. Não vou comer tudo, não. Muito bacon. Olha isso, gente. Olha quanto bacon sobrou no fundo, tá ligado? Eu não vou comer, não. Tá começando a ficar salgado, eu acho. Porque tem muito bacon no fundo. Todo sal que tinha no bagulho foi pro fundo, tá ligado? Nota, de zero a dez. Dez. Eu acho que oito e meio. Porque foi muito bacon. Tu botou bacon demais aqui e acabou ficando salgado no final. Agora é minha vez. Vambora abrir o bacon aqui primeiro, né? Ah, ah, ah. Aqui como é que abre o bacon. Tá vendo como abre o bacon? Uau. Entendeu? Uh. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O bacon tá duro, tá vendo? Aí pra ele poder deixar de ficar duro desse jeito, ao invés de ficar tipo, uh, lutando contra o bacon, a gente fecha a tampa, tá ligado? Que ele vai aquecer e vão se separar os cubos em pedaços. Só isso. A outra ficou ali, ó. Aqui, ó. Soltou facinho, facinho. Era só fechar durante dez segundinhos que ele soltava, tá vendo? Enquanto é isso, vou pegar os outros ingredientes. Pra esse miojo, eu vou utilizar o famoso queijo trancinha. Que veio lá de Minas Gerais. Dois ovos, queijo parmesão e pimentinha do reino só pra dar aquele saborzinho, tá ligado? Ele já solta a gordura dele naturalmente, tá vendo? Olha quanta gordura ali com o formato, tá vendo? Vou tirar um pouquinho da gordura, igual você fez. E diferente de você, eu não deixei cair bacon nenhum aí embaixo. Eu só deixei cair um? Um, dois, três, quatro... Como é? Aquilo ali não foi... Foi... Foi o Bolsonaro. Não foi você, tá dando? Esqueci. Agora que o bacon já tá tostadinho, vou deixar ele aqui do lado, fechar ele e vou fazer o miojo. Tu tá com cara de preocupação, hein, Rebeca? Meu miojo, eu odeio meu miojo. No começo do vídeo, você tava tão confiante. Já dá pra ver que seu semblante mudou. Quer provar o miojinho do papai? Pra ver se ficou melhor que o da mamãe? Hum? Você quer? Tá assim, mamãe, por que você é um furry? Ó, agora já tá fervendo ali já. Agora eu vou botar o miojo. Isso daqui eu não vou usar. Enquanto o miojo tá fervendo aqui, eu vou separar as gemas da Clara. Não separou nada. Merda, deu errado. A gema estourou. Calma, agora vai dar certo, eu juro. Aí, essa aqui foi. Aí eu vou separar a gema da Clara. Ih, que nojo, parece Peleca. Parece minha pica. Aqui, ó, coloco no copo, pego aqui. Já separo, esse aqui foi o mais fácil. E pleque. Ó, o miojo aqui tá quase pronto. Na real já dá pra tirar até. Agora eu vou dar uma coada na água. Tá bom, não vou tirar tanta água, senão eu ia ficar cedo. Agora eu vou misturar o miojo com o bacon. Vou deixar no fogo baixo. E agora eu vou pegar o queijo trancinha. Esse queijo aqui é muito bom, mostra pra eles. Aqui, gente, ele vem numa trança, ó. É uma delícia esse queijo. Toda vez que a Rebeca vai lá em Minas, ela traz pra mim, tá ligado? E aí eu vou picotar no próprio miojo. E ele fica uma delícia derretido. Eu não preciso botar o tempero do miojo. O bacon já é muito salgado. O queijo já é salgado. E o queijo parmesão que eu vou botar por cima também já tem sal. Olha aqui. Olha a diferença, olha que delícia. O meu também tava gostoso. Tava, mas o meu tá melhor. A gente não comeu ainda. Só de ver, tu já sabe que tá melhor. Aí a gema vai ser o seguinte. Eu, particularmente, comeria ela crua. Oxi. Eu colocaria a gema crua no miojo. Ah, parece uma bunda. Olha a bunda, parece a bunda. Só que como a Rebeca é fresca... Ó, porque eu não vou comer ovo cru, né? É, eu vou fritar as gemas. Pera, como que tu comeria o ovo cru? Botava no miojo, a gema ia aquecer com a temperatura do miojo. Ela ia aquecer e ela ia cozinhar. Mas como você é fresca... É arrumado, faz do jeito que tu quiser. Eu não vou por esse risco. Enquanto ele tá fazendo ali, já vou botando no prato já. Nossa Senhora. Aí agora, pra não ser necessário, botar sal e pouquinho de parmesão em cima. Bem pouquinho, só pra dizer que ele veio, tá ligado? Já dá pra ver a diferença, né, galera? Já dá pra ver que o bagulho aqui é outro nível, cara. E tá aqui. Olha a diferença. A ideia, na real... Tira a cara. Eu tô cheirando. A ideia, na real, era essa gema ser molinha. Porque aí você ia estourar a gema e a gema ia espalhar pelo ovo. Essa era a ideia original. A minha vai ter uma pimentinha do reino. A Rebeca não quer. Eu acho uma maneira de fazer isso com a pimenta do reino, que é tipo um... Itadá, que maço. Eu vou ser sincero. Se o seu ficou melhor, eu vou falar. Ficou mais salada do teu. Ficou? Não achou? Eu achei a mesma coisa. Parece que a minha ficou mais salada do que a dela. Eu falei que ia ser sincero. Então eu vou ser sincero. Eu acho que os dois miojos ficaram com um sabor muito parecido. Porque a gente usou muito bacon pra um miojo só, tá ligado? Eu usei a mesma quantidade de bacon que a zona dela. E o bacon acabou roubando todo o sabor do miojo. Tipo, tem muito bacon aqui. Eu só roubar o teu. É. Se a gente tivesse usado metade da quantidade do bacon, teria ficado perfeito. Eu só tenho partido a primeira metade. Enfim, nós erramos na quantidade do bacon. Então eu acho que apesar do meu ter mais ingredientes, pra mim foi um empate. Os dois ficaram muito parecidos, tá ligado? Eu tô com certeza. Eu tô com o frio. Pra mim foi um empate. Acho que eu fiz. É isso? Não. Eu acho que foi um empate, pô. Bora terminar com um empate. Eu acho que vai ser mais justo. Eu não acho que o meu ficou tão melhor assim, não. Nem dá pra assistir o gosto do queijo. É porque também é miojo, né? Se fosse macarrão, né? Isso é melhor. É. Mas nem dá pra assistir o gosto do queijo, por causa do bacon. O bacon roubou tudo pra ele. Se tivesse mais quantidade de miojo, ficaria melhor. Sobrou muito bacon no fundo. Eu não vou comer, que é muito bacon. Muita caloria. Tinha que ter colocado metade desse bacon aí. No fim, os dois fracassaram. Mas em questão de apresentação, né? Aparência e o meu ficou muito pronto dela. Mas digam aí nos comentários qual que você acha que é o melhor. Eu sei que vocês vão sentir um sabor. Mas em questão de aparência, de cuidado, de apresentação, de habilidade na cozinha. Então é isso. Inscreva no canal. Cade de boca no meu pau. Valeu, falou. Pau é um favor. Deixa seu gostei. Seu pai é gay. Lembrando que o canal da Rebeca tá na descrição e o pau dela tá na sua mão. Não é verdade? Não. E junto com o pau dela na tua mão, vai ter meus outros dois canais. O Kleberianos e o Kleberiano Games. Então se inscrevam lá. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Au! E até o próximo vídeo.